Boa tarde, fique com os principais destaques dessa segunda-feira. Você confere a repercussão das eleições desse último domingo no cenário político de Juiz de Fora. A tribuna traz uma série de entrevistas com os candidatos eleitos que têm domicílio eleitoral aqui na cidade. E nenhum vereador de Juiz de Fora conseguiu ser eleito deputado, nem estadual, nem federal. Um cientista político ouvido pela reportagem afirmou que o alto número de candidatos com domicílio eleitoral em Juiz de Fora pode ter impactado em uma pulverização dos votos. O Vila Real se classificou para as quartas de final da segunda divisão do Campeonato Mineiro. A equipe Juiz Forana irá enfrentar o Itabirito em dois jogos, com o primeiro neste sábado em Juiz de Fora, às três horas. O ator Juiz Forana Luiz Felipe Lucas participa da série Santo, lançada pela Netflix. Em entrevista para a tribuna, ele conta como foi parar nessa produção internacional e confessa o desejo de fazer novelas aqui no Brasil. Mais informações você confere no site da Tribuna de Minas.